Opa, parece que já estamos transmitindo. Essa live aqui é mais um teste do que, até pelo horário, vocês já devem ter desconfiado que isso aqui é mais um teste das capacidades de transmissão ao vivo do Odyssey do que uma live propriamente dita. Mas eu também queria retomar aquele nosso hábito de fazer lives às tardes, as live codings, só que eu resolvi fazer isso mais com o bash do que com uma tarde codando qualquer coisa. Então vamos ver se a gente consegue fazer disso uma série, talvez não nesse horário, mas a gente encontra um horário melhor para isso. Com certeza o Odyssey vai ser um pouco mais lento do que vocês estão acostumados com o YouTube, talvez até com o Peertube. Se vocês já estiverem aqui acompanhando essa live, vocês podem conversar comigo lá pela sala DebiXP na rede Matrix, ou então pela sala DebiXP no IRC, que tem uma ponte, né? Fica tranquilo. Ou também pode usar o chat do Odyssey mesmo, eu tenho ele aqui aberto também. Não sei quantas pessoas estão assistindo aqui, dizem que tem duas, deve ser eu e mais uma. Isso realmente não é importante agora, né? O importante é essa nossa oportunidade de testar, de conversar, gravar alguma coisa para ficar depois aí para o pessoal assistir a gente codando aqui. Deixa eu ver se tem alguém acompanhando pelo Element, pelo Element não, pelo Matrix. Alguém está acompanhando a live aí pelo Matrix? Se tiver alguém aí, dá um salve. O Igor está com a gente lá no Odyssey, obrigado aí pela companhia, Igor. Já tem mais umas três pessoas assistindo também. Muito bom, muito bom. Para o Igor é mais fácil, né? Já é fim de tarde aí, não é, Igor? É só uma dica. Parece que o Odyssey está dando ainda umas engasgadas na transmissão, mas a sugestão que eu dou é o seguinte. Volta um pouquinho o tempo na timeline, coisa de um minuto que seja. Ah, o Cretil está aqui com a gente também, está direto pelo chat lá do Odyssey, valeu. Isso aqui é o nosso velho esquema de lives, né? A gente não tem Jits, não tem nada e é para ser uma coisa simples. Na verdade, eu ia codar mesmo, ia fazer umas modificações nos scripts pessoais aqui e resolvi fazer isso ao vivo, aproveitando para testar um pouco mais, usar um pouco mais do recurso das lives do Odyssey. Quem está chegando aqui... Ah, o pessoal está passando lá para o elemento, isso facilita um pouco para mim, né? Porque eu não preciso ficar com a janela do Odyssey aberta. Inclusive, eu posso até... Eu acho que eu vou, inclusive, pausar, porque isso deve melhorar um pouco a minha transmissão, tá? Aí vocês ficam monitorando para mim, eu agradeço aí qualquer toque que vocês deem. Eu vou pausar aqui a minha transmissão no Odyssey... A minha transmissão... A minha monitoração no Odyssey para ficar vendo apenas o chat de vocês e o chat da Matrix. Legal. Então, como sempre, é... E aí, pessoal, tudo tranquilo, né? O Cretinho fica pegando o meu pé por causa do bordão. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mas é sério, eu quero saber se está tudo certinho com vocês. E vamos começar a trabalhar. Então, prepare-se para gaguejadas, prepare-se para as emperradas aqui. E eu vou explicar o que eu estou fazendo. Faz um tempinho, eu criei um script também numa live dessas da tarde, né? Que se chamava Quick Note. E ficou legal o Quick Note. Eu até cheguei a usar um pouco, mas eu achei esse código aqui muito ruim, muito feio. Eu já devo ter comentado aí com vocês que a primeira versão dos meus programas é aquele lixo total, né? Eu faço naquela ideia de, não, agora eu quero que a ideia funcione, né? Depois eu vou e faço algumas melhoras. Só que eu demorei demais para fazer essas melhoras, essas reformas. E eu achei que esse código ficou muito, muito inadequado, né? Então, já passou muito do tempo de fazer pequenas reformas. Eu tive outras ideias e é isso que a gente está vendo aqui. Qual é a ideia do Quick Note? O Quick Note é para fazer o que vocês estão vendo aqui à esquerda. Eu sei que está pequeno, mas a intenção não é que vocês leiam. É que vocês leiam... Não é que vocês leiam as mensagens, né? É para ver a saída, ter uma visão geral da saída. O Cretinho está me dizendo que no chat do Odyssey tem limite de mensagens. Bom, bom saber disso. Eu não sabia. De qualquer forma, vamos lá para o Debit XP no elemento que fica sossegado. Então, estou esperando vocês prioritariamente, as mensagens de vocês, prioritariamente aqui no Debit XP. Tudo ok? Estou mandando lá no chat do Debit XP na Matrix. Tudo ok? Maravilha. Vamos ver a ideia do Quick Note aqui para a gente aproveitar, que a gente também tem um limite de tempo na transmissão, né? Então, vamos em frente. Ah, legal. Tudo ok. É, Live Code é assim mesmo, né? O pessoal que não está acostumado, tem muito papo, a gente vai falando com o pessoal, uma prioridade, a conversa, né? É assim mesmo. A ideia do Quick Note é basicamente essa. O que vocês estão vendo aqui à esquerda. Deixa eu teclar para sair. A gente executa o Quick Note e ele mostra as anotações que já foram feitas. Ele tem uma numeração à esquerda ali na parte cinza. Até assuntos de outros chats estão aparecendo aqui na live. A gente tem uma numeração que vai ajudar a gente a criar, a editar e a deletar as mensagens. Tem a data e a hora da mensagem e a mensagem, a mensagem, o texto é para ser curto. Coisa assim de 200, 300 caracteres no máximo. Eu não vou colocar limite, não quero colocar o limite, mas a ideia de uma nota rápida é um lembrete, é uma ideia que você teve. Você faz uma anotação super rápida. Como que isso funciona aqui no terminal? Como que funcionaria no terminal? Eu digitaria qn-n e escreveria a nota. É uma forma de fazer isso. Ou qn-n sem a nota abriria um diálogo. Um diálogo não. Um prompt para eu digitar a nota. E a mesma coisa, menos d, que é para deletar, apresentaria para mim essa lista que vocês já estão vendo aqui. E eu digitaria o número da nota que eu quero deletar. E evidentemente teria que ter confirmação e tudo mais. A mesma coisa para editar. Aí você edita, se você não informar o número, se você não tiver visto o número ainda, mas se você informar o número, já sai editando a nota que você escolheu. Se não, mostra essa lista e você tem um prompt para digitar o número da nota. Então, essa é a ideia. Beleza. Confirmar o que? Sobre a live do Otis, que está rolando agora. Não, não é sobre isso, não, Igor. É a confirmação de criptografia. Olha, eu estou aqui com a notificação aberta, viu, Adonai? E o que acontece... Deixa eu avisar para ele aí. Avisa para o Adonai que as notificações estão abertas. E ele está conversando aí no DebiXP, né? E a gente está... E as mensagens dele estão aparecendo aqui, né? Isso aí para um outro grupo, viu, Adonai? Que o Cretiel criou para a gente aí no... Na Matrix, tá? Então avisa aí para... Enfim. Vai, tem esse problema, né? Agora eu não sei como desativar as notificações aqui rapidamente. Eu acho que eu vou fazer assim. Notification Settings. Enable Total. Desktop Notifications. Desligado. Show Messages in Desktop. Também não. Está desligado. Está muito bem. Não tem problema, não. Não é isso. Na verdade, eu precisava avisar o Adonai que as mensagens dele, que eram praticamente mensagens privadas, né? Estavam aparecendo aqui na nossa live. Mas vamos em frente. O QN... O primeiro QN... Ele funciona muito bem. Eu já peguei algumas coisas interessantes nele, ó. Primeiro que a gente não tem um Help lá. A gente vai precisar fazer. A forma de fazer a seleção das opções estava apenas com a letra ou o texto N, New, E, Edit, etc. Eu incluí o traço. É uma outra modificação. Então, eu não tinha a opção de digitar a nota, não tinha e não tenho ainda, porque eu não fiz nada, né? De digitar a nota quando eu quero fazer um New, ou um número diretamente na linha do comando, se eu quiser editar ou deletar uma nota, tá? Como eu disse, também não tinha a opção de ajuda, tá? Então, essas são as primeiras mudanças que a gente vai ter que fazer. Aqui também no arquivo de notas, eu ainda estou colocando uma coisa opcional, né? O arquivo das notas, o arquivo que vai registrar as notas é o .qnotes na Home, por enquanto, né? Eu quis deixar opcional, porque tem gente que prefere usar o padrão XDG, então vai em vez de .qnotes, seria .config, .qnotes, por exemplo, .notes, seria uma outra forma de fazer isso. Mas, eu gosto muito dessa daqui, que deixa na minha Home coisas muito rápidas, muito simples, e eu prefiro deixar o .config mais para os programas que tenham uma interface gráfica, né? O list é padrão, então, olha que interessante. Eu já deixei que sem argumentos, ele lista todas as notas. Ele já está fazendo isso, tá? Isso eu já deixei, eu já tinha começado quando eu tive a ideia de fazer a live, né? Então, é o .qn2, que é o .qnotes2, né? Ele já, sem argumentos, ele mostra todas as notas. Tá? É o padrão dele. Esse tecle é algo para sair, aliás, que aparece ali no terminal, deixa eu aumentar um pouquinho, eu sei que não é o objetivo, mas, para vocês enxergarem um pouquinho melhor, ó. Deixa eu dar um .qn2, ó, é isso aqui. Esse tecle é algo para sair, é só aqui para os meus testes, tá? Eu não vou ter, eu acho que não é legal, não precisa disso aqui para você exibir as notas no terminal. O que mais? Estou com um pequeno delay aqui para evitar travamento. É ótima ideia, Igor. Musete. Legal, vamos em frente. O Dura fazer isso sem um cafezinho, viu? Café acabou, eu não fiz antes da live. Bom, isso aqui foi herdado da primeira versão, eu só deixei aqui para visualizar. O DrawLine, ele serve para fazer essas linhas, tá? A função DrawLine é aquele macete de você usar o printf e armazenar a saída do printf numa variável e depois exibir essa variável fazendo a troca dos espaços que o printf vai gerar por um carácter qualquer. Esse carácter, inclusive, não é o traço normal aqui do teclado, né? Um carácter especial, que eu nem sei como eu gerei esse carácter, eu acho que eu peguei alguma tabela aí da Wikipedia. É o carácter que faz essa linha contínua aqui, ó. É esse carácter. Faz com que a linha fique mais contínua. Depois eu vou ter que procurar onde que eu achei isso e pegar o código ou alguma coisa assim, para não depender da impressão, enfim, direta ali no meu código. Para deixar, inclusive, isso mais claro. Bom, a função printnote, eu acho que ela vai ficar obsoleta. A função printnote, a função dela era exibir a palavra data, coloridinha, seguida da data. E a palavra nota, seguida da nota. Nesse novo formato, que eu achei mais interessante, eu tenho um título, que é basicamente a data e hora, e o número que identifica a nota. E esse número, ele é o número em que a nota aparece, é o número da linha em que a nota aparece no arquivo Keynote, Keynotes. Enfim, então, eu preferi isso. E com essa minha nova preferência, o AWK, uma linhazinha de AWK já resolve tudo, tá? Não precisei fazer nada de especial aqui para utilizar, para fazer essa formatação. É tudo direto no AWK. Deixa eu ver o pessoal que está falando. Tá, isso aí, a gente até pode considerar, mas eu, como que eu imagino, como que eu uso essas notas, né? As notas, elas devem ser mínimas. Ou seja, é algo para eu me lembrar, fazer depois uma, tomar alguma providência, enfim, e eliminar a nota. Não é para eu ficar acumulando 20, 30 notas. Não é como os nossos, aquelas nossas notas que a gente faz aqui, como eu tenho, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o Super F5, eu acho que é isso, ó. Eu tenho aqui uma pá de nota, né? Aliás, aqui não está nem mostrando todas as notas, porque eu tirei algumas, botei em outros diretórios. Mas aqui, ó, tem um markdown sobre os contrabaixistas, né? Estava conversando com o Juca outro dia. Aí, aqui eu tenho uma nota completa, isso aqui é uma nota. E para isso eu preciso ter várias. Mas aquelas é, preciso comprar pão, preciso falar com o Creteu, preciso... O aluno de hoje desmarcou. Coisa desse tipo. Fez, viu, acabou e... acabou. Deletou. É, rapaz, é o hábito do Ultimate, né? Mas, enfim. Então, não é bem esse tipo de nota. Tá? Muito bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na transmissão, porque tudo é um teste legal. Maravilha. Beleza. Então, entendeu qual é a dinâmica da coisa? Essa aqui é uma nota muito rápida. Não é nem para ter tantos caracteres por linha. É só mesmo para lembretes e coisas desse tipo que a gente precisa depois deletar. A minha intenção, inclusive, é já que a gente estava falando do Temux até ontem, né? Estilo post-it, é isso mesmo. É, a minha intenção... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Quatro. E eu vou abrir um outro terminal. Olha só. Eu tenho aqui o Temux, né? Aberto. Aí eu quero colocar aqui nesse... Sei lá. Aqui, assim, ó. Pequenininho. Aí eu venho aqui e executo o Keynote. Por isso que tinha aquela negócio também de tecle algo para sair, para ficar até bonitinho também, né? Eu posso fazer algo como... GITS. Aliás, isso aqui vai para o meu... É... Será que assim vai? Ah, vai. GITS. CODEBERG. TWITOOLS. QN2. QN2. Agora eu vou tirar... Foi só para completar. Para ficar assim, entendeu, Cretil? Olha que legal. Aí eu vejo... Eu estou trabalhando, eu dou uma olhadinha, as minhas notas estão ali. Eu posso criar... Talvez seja interessante, Cretil, criar uma opção onde a gente não tenha nem data e hora. São só as notas numeradas. Aí fica ali a listinha delas numeradas. Talvez aí valha a pena incluir uma função, uma opção list. Só para ter os números e as notas aqui no terminal. E você dar uma olhada rápida, né? O data e hora seria mais para uma listagem mais completa. Para você saber quando você criou aquela nota e tudo mais. Uma outra forma de exibição, tá? Mas enfim... Deixa eu fechar esse terminal. Tem a tecla Samsung ou... Ou Igar? Ou Igor? Não tem algo no seu teclado, mas será que tem a Samsung? Ou anything? Qualquer coisa. A tecla... A tecla... Anything, Samsung... Vamos lá. Entenderam então a ideia? Eu gostei dessa opção. Eu não sei se isso é complicado demais. Uma coisa que eu já proposto é ser simples. Mas vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Depois a gente avalia, né? Menos L... List... Opa, faltou um menos. Por que que pulou? E aí a gente tem... Lista... As notas em formato simplificado. É isso daí. Eu vou copiar isso pra lá. Vou copiar pra aqui. É... Pode se acostumar com o meu toque, viu? Eu não sossego com coisas que aparentemente não tem importância, mas pra mim são importantes pra caramba. Tá, agora sim. Muito bem. Bom, agora vamos pra que parte? Em que que a gente trabalharia agora? A inclusão? Porque por enquanto só estou testando as funcionalidades, né? Não estou fazendo nada além de listar as notas. É, muito bem. Estou lendo as notas aqui, os comentários do pessoal, do chat. Legal. Vamos fazer a função de... Eu não sei se eu começo pela exclusão, que... E pela... Se eu começo pela exclusão, que parece que é a mais fácil de fazer, né? Então vamos criar uma função aqui. Dell Notes. E já podem me dando sugestão aí. Aliás, pelo menos na interface web da Matrix, no Element, dá pra vocês colocarem código, né? Eu vou mostrar ali pro pessoal rapidamente como é que coloca. Eu coloco aquelas três backticks pra começar o código. Aí escreve código. E depois dá mais três backticks na linha final, né? E aparece o código. Isso ajuda bastante na nossa comunicação. Se vocês puderem usar aí na rede Matrix, se vocês estiverem usando a interface web, dá pra usar esse recurso e facilita muito a nossa comunicação. Posso até copiar e colar aqui depois pra quem não estiver acompanhando. Beleza. Bom, pra deletar a nota, o que a gente precisa? A gente precisa pegar... A gente precisa receber... Não sei se foi a melhor escolha começar por aqui, mas vamos lá. Precisa receber um número... Ou um número não, o número... Da nota, certo? Então, essa é a primeira exigência aqui do Dell Notes. A gente vai precisar exibir... O conteúdo da nota. E isso provavelmente já na mesma... No prompt, né? Da confirmação. Então, precisamos... Precisa confirmar... A exclusão. Lembra de mais algum item? Pode deixar aí pra mim no chat. Eu sei que tem um delay, mas eu vou fazer outras coisas enquanto isso. Então, pra pegar o número da nota, vamos lembrar do seguinte. Eu tenho uma opção "-d", que vai ser processada e já vai verificar pra mim se tem um número ou não. Se tem um segundo argumento depois da letra, né? "-d", ou "-del", né? Se tem ou não um número. Então, aqui a gente vai ter que testar se tem o número da nota. Vamos pegar aqui. Então, se isso for passado, né? Pra gente... Aliás, aqui não, né? Porque eu acho que vale mais a pena chamar já a Dell Notes com essa informação. Então, o que eu vou colocar aqui, ó. Cifrão 1. Esse cifrão 1 aqui é a variável do parâmetro posicional. É o parâmetro posicional da chamada da função, não é a da chamada do arquivo, do script. Então, quando eu chamar a função, se eu não colocar um cifrão 1, eu quero que abra um diálogo, um diálogo não, um prompt. Se esmei com um diálogo, com um prompt pra informar o número. Mas, pra isso, vai ter que exibir a lista. Então, aqui, ó. Se não tiver, o que eu tenho que fazer é exibir lista e esperar número. Isso pode ser feito com um... Isso pode ser feito com um menu, um menu select, ou a própria exibição e um prompt. Digite um número, mas a gente faz um loop pra isso. Tá. Como é que as notas estão armazenadas? De uma forma muito complicada. Aqui, ó. Cate. É assim que ela é armazenada. A primeira coluna de dados é uma string só, sem espaços, que é a data e hora. Depois vem um espaço e todo o restante é a nota. Muito simples. Essa pergunta foi do Igor Muzete. Se na listagem, teclar D pra deletar e E pra editar, etc. Você diz aquela entrada padrão, né? Que eu fiz aqui de exemplo, né? O Cretil. O Cretil perguntou isso. Aqui, ó. Se em vez de eu ter aqui o tecle A, vou já colocar o menu pro pessoal digitar, né? As opções. D pra deletar, E pra editar, N pra nova. Também podemos trabalhar nisso. Não sei se vai dar tempo de fazer isso em duas horas, mas a gente anota pra implementar e faz uma outra live, se a gente realmente chegar a implementar isso. Tá. Por enquanto, como eu falei, eu não quero nem esse tecle A, algo pra sair. Eu quero que funcione assim. Por enquanto, né? Vou tirar isso. Esse read aqui embaixo, que tá fazendo esse negócio. E salvei. Ah, vai voltar aquele negócio. Ah, salvou ou não salvou? Ó, tá vendo? Já tem alguma coisa errada aqui. Só porque eu tirei o in. O read. Ah não, acho que eu comecei a digitar aqui também. Claro. Ainda tá faltando porque não tem nada. Vamos fazer aqui um, só pra ele não me encher o saco. Tá. É isso que eu quero, viu, Cretil. Por enquanto. Essa é a ideia. Só listar. Tá. 2 horas só se fosse sem live. É verdade. Que a gente não para pra conversar, né? Mas o que é bom é o papo. São as dúvidas. É o pessoal da ideia. Então a gente topa fazer um pouco mais devagar. Mas vamos lá. Ainda nessa parte. Então, ó. A gente vai precisar exibir a lista e esperar o número. Tá certo? E vamos criar uma função pra isso. Criando essa função talvez facilite, viu, Cretil. Vamos criar uma função pra gerar o menu de notas. Que é o próprio listnotes, mas tem também o... Então vamos fazer, chamar de menunotes. Por enquanto. Desculpa aí, gente. É a secura do dia. Menunotes. Vamos chamar aqui. Tá. Como é que a gente começa aqui? Então eu tô... O menunotes seria... Pode ser um menu select, que é muito mais rápido. Mas também... Mas também pode ser... É. Eu vou fazer na forma de um loop aqui. While. Loop infinito. Oh boy. Aí. É um loop infinito. E nesse loop infinito a gente vai ter... Antes disso, né? A gente vai ter um... AWK. Basicamente, o que eu fiz aqui em cima. Só que muito mais simples. Tá. Eu vou fazer aqui apenas um print. Enr. Vírgula. Oh, até posso fazer mais bonitinho. Nada me impede. Enr. Tal. Cifrão. Quen. File. Vamos fazer só o Quick Note aqui. Eu vou testar isso. Deixa eu tirar... Deixa eu tirar esse daqui. E... E vamos só testar aqui. Em vez do List Note, agora... A gente vai testar... Vai colocar aqui... O... Menu Notes. Tá. Deve estar tudo certo. Olha lá. Essa é a exibição rápida que eu falo, né? Simplificada. A gente pode não colocar, por exemplo... O primeiro parâmetro ali. O primeiro parâmetro. O primeiro... A primeira coluna. Né? Que é data e hora. Deixar só a nota. Mas eu acho que vale a pena conferir pela data e hora. Porque pode ter notas muito parecidas. A gente querer conferir pela... Pela data e a hora. Não ocupa tanto espaço aqui. Né? Acho que fica legal assim. Então vamos lá. Ó. A gente já tem uma listagem rápida. Só... A gente pode embelezar essa... Essa listagem, né? Se quiser. Porque o que importa é mostrar o número. Mas vai que eu tenho mais de 10 notas, né? Ou a partir de 10 notas. Então já vou colocar aqui... Print F. Vou colocar... É... A 02 que coloca, né? Eu nem lembro mais. 02D. Vamos ver se é isso mesmo. É... 02D. Nem lembro mais. E aqui... Aí em vez disso, né? A gente vai colocar as vírgulas. É... Aliás, aqui não é... Não é não. Aqui já é o próprio... Percentual 02D. Percentual S. Tal, tal. Barra N. NR 0. Acho que é isso. Deixa eu ver. Aí... Ah, não. É... Tô falando errado. Eu não quero o 0 ali. O que eu quero é só... Agora sim. É isso que eu quero. Tá? O 2D. Tá? Não... É... Mas eu tava de bobeira. O Adonai tava me ajudando ali no chat, né? Nem olhei pra lá. Mas o... O que eu não quero é o... Eu não quero o leading 0. Eu só quero um espaço. Eu quero um pad, né? Então, tá tudo certo. Bom, isso aqui já resolveria o nosso menu. A primeira parte, né? Eu esqueci que aqui a gente não copia com Ctrl X, com Ctrl K, então acabei apagando as linhas. Mas tudo bem. É só um while facinho da gente refazer, né? While loop infinito aqui, né? Do... Done. Agora que vai entrar a seleção da nota. Eu vou tirar, inclusive, esse printf aqui do final, porque ele vai me atrapalhar na definição aqui da saída do menu notes. Bom, aqui eu vou fazer um read. O prompt aqui... Digite o número da nota. Ah, ou melhor ainda. Vai ser só isso. Excluir nota número... Vai ser assim. Aí eu vou pegar isso. Eu já deixei aqui prontinho, né? Um espaço para a gente trabalhar as strings, né? Str... Str... Prompt... Prompt... Del... Pdel. Certo? Aí eu vou lá para baixo. Chamei de Pdel, né? Certo. O Igor está fazendo uma observação aqui. Vamos ler e comentar. Isso aí. Você comentou essa função menu notes como exibir lista. Eu acho que usar verbos para nomes de funções facilita o entendimento de quem lê o código. Até de ficar mais próximo da sua documentação. Comentário exibir lista. Mas isso pode ser feito em um segundo momento como refatoração. Igual você comentou no início. Faço primeiro para funcionar, depois melhoro. É. Muito bom. Gostei da observação, Igor. E é verdade. É... Estou vendo aqui a exibir lista. Onde que está o comentário? Vou exibir lista. Ah, tá. Esses comentários aqui, exibir lista e esperar número. Esse aqui não é um comentário. Não é um comentário desse tipo que você está falando. Aqui, pense nisso mais como coisas que eu preciso fazer no meu código. Eu tenho que lembrar disso. Por isso que eu coloquei. Precisa receber o número da nota, exibir lista, precisa exibir, aqui exibite, exibir o conteúdo da nota, precisa confirmar a exclusão. São os meus lembretes. Ainda não é um comentário do tipo que eu vou deixar para o código. Então, de fato. E o nome das funções, realmente, com verbos, né? E como é que você chamaria menu notes, por exemplo? Como seria o nome dessa função, Igor? Para você. Aqui, basta eu ver que ela tem um prefixo menu, porque eu vou utilizar, inclusive, várias vezes, né? Para saber que é para exibir o método. A mesma vez que eu coloque, ó. Show menu notes. Entendeu? Legal. É, isso é legal, cara. Desse negócio de tudo, fix me. Mas não no script que vai ter no final das contas aqui, tirando os comentários, sei lá, 30, 40 linhas. Os comentários eu vou colocar aqui, eu vou fazer isso um por um. Eu não gosto muito desse negócio de tudo, fix me. Isso aí, para mim, parece um pouco de exagero para esse tipo de trabalho. E eu entendo, em sistemas complexos, isso é fundamental. Não me entendam mal. Isso é fundamental para trabalhos colaborativos, inclusive. Aqui, para a finalidade que é fazer uma coisa que só nós aqui vamos saber que existe, que vocês vão poder melhorar e tal. Eu não tenho muito esse negócio de ficar com essas mensagens, né? Eu não vejo necessidade disso. Aqui, a gente vai tirar... Vocês vão ver como a coisa vai ficar super mais simples, né? Você viu que eu não coloquei nem comentário ainda das funções? Eu sempre faço isso, né? É o tipo de coisa que eu não perco. É, você quer que eu coloque show menu notes. É, list... É que, realmente, todos são verbos aqui, ó. Drawline, print note, get note e tal. E aqui, o menu notes é show menu notes. Vamos aceitar aí a sugestão do Musete. Então, aqui, ó, show menu notes. A gente está testando isso. Aliás, tem um detalhe, né? Se a gente começar a digitar tudo isso aqui numa live, aí é que a gente não vai sair de nada do lugar. Ainda tem isso, né? Ainda falta testar aqui e eu vou pegar aqui e criar uma local número num, né? Local num e eu vou armazenar esse read aí, o valor digitado em num. E aqui tem uns detalhes, né? Eu vou ter que testar muita coisa, né? Porque, primeiro, tem que ser número. O valor. Tem que ser o número na faixa de valores que vão... De quantidade de linhas do meu arquivo. E aí? Agora eu vou pedir pra vocês, ajuda pra vocês. Como é que eu pego a quantidade de linhas do meu arquivo? Comandos aí. Quero comandos aí no chat. Um comando para pegar a quantidade de linhas do meu arquivo. Eu não quero ler de novo, não. Eu também não quero pegar aqui o nr. Ele é gerado linha a linha, né? Registro a registro do arquivo. Então, ele não vai ser útil pra isso. Vamos lá. Um comando aí. Tem várias formas de fazer isso, gente. Vamos lá. W, C, L, arquivo. Ótimo. Foi aí que eu pensei também, viu, Adonai? W, C, né? Aqui, N, L. A gente pode colocar assim, né? Ou... Vamos colocar aqui, Max, também, né? Max, igual... W, C, menos L. Q, N, F, I, O, é isso o nome, né? Eu até esqueci o nome da variável. Q, N, F, I, O, tá ali escrito. É, só dar o nome do comando não ajuda muito, não. O B, D, S, N, né? Eu quero o comando completo, como o W, C, menos L. Mas, e aí, não tem outra forma? Não dá pra fazer com SED? Não dá pra fazer com o próprio AWK? Só com W, C, menos L, a gente consegue ver o número, a quantidade de linhas? Exato. De qualquer forma, tá lendo pra fazer o W, C. Isso. O Adonai tá comentando a mesma coisa, né? A gente tá lendo de novo o arquivo, né? Isso não é legal. Fica lendo várias vezes o mesmo arquivo pra pegar informações. O que vocês sugerem aí no chat? Eu tenho algumas ideias. Eu vou começar com uma das ideias, ó. A primeira ideia é pegar esse QN File, e em vez de o QN File aqui, ó, logo no começo, pegar o conteúdo, já que é o arquivo pequeno, já criar uma variável aqui, global, com o conteúdo de QN File. O que vocês acham disso? A gente faria aqui QN Contents, por exemplo. Contents? O que vocês acham? Legal, legal. Eu tô pegando no peb dessa, relaxa. Tá tudo jóia. Muito bom. Que tal fazer isso? Vamos ver se a gente consegue... Opa! Ó, vou salvar, vou fazer aqui o teste, nesse ponto mesmo, vou dar até um exit aqui, pra fazer um eco do QN Contents. Ó, tá lá. Só que esse eco não me serve, né? Esse eco aqui... Agora foi. Né? Como assim armazenar duas vezes? Ele pegou... Aqui, ó... O Adfeno tá dizendo, use memória, ele vai armazenar duas vezes... Ineficiente. Mas, repara... O que tá sendo armazenado aqui é o nome do arquivo, tá? Não o conteúdo dele. E a gente pegar aqui, ó... O conteúdo, colocar na memória, de fato, numa variável. E depois, o que eu tenho que fazer é ler essa variável. Eu não... Eu não vou criar novamente essa variável. O que você acha? O Adonai ainda tá dizendo que só usaria em último caso. Eu queria ver aqui, nesse caso específico, né? Nessa situação, se realmente seria ineficiente. Qual a opinião de vocês? fazer esse procedimento. E... E aqui é a discussão mesmo, tá? O que vocês acham? Coloca aí no chat. Deixa eu ver se tem alguém falando na live lá. Legal. O pessoal tá lá, tá lembrando de dar like aqui no... No... No Odyssey. Eu não sei se o Adfeno ainda tá com a gente. Eu só queria realmente verificar com vocês essa história. Eu gosto muito dessa solução quando eu tenho coisas desse tamanho aqui que eu só vou acessar uma vez. Eu vejo mais ineficiência ficar lendo o arquivo várias vezes do que pegar 10, 15 linhas de texto que é o caso, né? E não muito longos e armazenar uma vez para fazer uma leitura em alguns segundos e acabou. É uma vez que a coisa é feita, né? Ela não é feita... Esse tipo de programa não é feito para ficar rodando aqui indefinidamente, né? Com várias opções... Onde você continua nele para ter outras opções. Ele vai te dar uma saída e acabou, né? Eu imagino que... Sinceramente, eu imagino que isso aqui para mim ainda é mais eficiente do que ficar lendo o arquivo. Eu não sei vocês, mas eu estou esperando os argumentos. Enquanto isso, vamos trabalhar aqui. Beleza. Agora, aqui, a gente só precisa... Se for trabalhar com arquivo com variável mesmo, aí muda para isso, né? Por que eu dei esse... Esse del aqui sem querer, né? E aqui não é file, é contents. E aqui também, né? Muito bom. Vamos só tirar aquele teste que a gente colocou ali em cima, né? Para poder verificar algumas coisas. Cadê o teste? Isso aqui não precisa mais ser testado. Foi só para demonstrar o que estava sendo feito, né? Eu posso... Show menu notice. É o que a gente está chamando. E a gente pode fazer... Eu vou... Aqui, eu não lembro mais como é que é. É Ctrl E, se não me engano. Isso, Ctrl E. Tá? Para comentar tudo aqui no Dini, é o Ctrl E. Sempre passa cópia de quê? Eu não entendi. O Adonai está dizendo que o WK sempre passa cópia até onde eu sei. Mas, cópia de quê, o Adonai? Isso que eu não estou entendendo ainda. Deixa eu salvar. Vamos fazer um testezinho rápido aqui para ver se o nosso menu ainda está funcionando. Beleza. Então, descomentei. Agora, então, em vez disso aqui, ó... Não, tudo bem. Deixa assim. Vamos ver se é a sugestão de vocês de usar o WordCount. O WC funciona. O que mais que a gente vai... Agora, precisa fazer um teste, né? Um dos testes que a gente pode fazer é saber se num é de fato um número, né? E a gente pode fazer uma rejexa aqui, por exemplo, 0 a 9 mais... se ela só contiver números dígitos numéricos, né? Ela pode ser válida, né? E ainda ela tem que ser válida. Esse é o tipo de verificação que deixou o Cretil bravo, né? Porque a gente pode testar isso depois. Deixa eu entender a mensagem de frase. A igual a B igual a A igual a B printa B não entendi ainda onde você quer chegar o Adfeno, sinceramente. Eu não entendi o que você quer chegar, onde você quer chegar. Porque o AWK, assim como qualquer outro programa, vai fazer isso tudo, o interpretador vai fazer isso internamente. Até o ProcShell vai fazer isso internamente. E mesmo que eu passe um arquivo pra ele, em vez de passar uma variável, ele vai fazer isso. Só que ele vai fazer isso e ainda vai abrir um arquivo. Eu não entendi ainda. Eu quero entender, tá? Não estou discordando de você. Eu só não entendi mesmo o que você está dizendo aí. Qual é a ideia da cópia e do problema que isso seria pra gente, tá? E é muito importante que a gente entenda os detalhes que você está tentando passar. Muito legal, aliás. Enquanto isso, eu só vou testar mais uma coisa. Valeu pra gente conhecer aqui uma forma de testar se é apenas número. E... tem outra condição é que num seja menor ou igual, né? A max. Se max está correto. A gente já não verificou o max. Aí eu vou fazer apenas um echo vou fazer o próprio echo num e do max só pra gente poder verificar se está tudo certinho. E de qualquer forma dando certo ou não eu vou fazer um break aqui pra gente não ficar no loop infinito. e de qualquer forma bom, tranquilo vamos fazer um teste para ver se o para ver se o nosso prompt está funcionando não está funcionando porque eu acho que não é esse o nome porque eu acho que esse não é o nome da variável que eu criei é string psstrpdel e não pdel é claro que eu não ficaria testando aqui toda hora se eu não testar vocês não vão acompanhar passo a passo o que está acontecendo é só por isso, excluir a nota número 2 2 e o máximo é 5 então funciona o nosso prompt agora só precisa de algumas mudanças cosméticas e as mudanças cosméticas podem ser feitas ali ó na própria string vou fazer aqui por enquanto depois eu faço de um jeito melhor acho que isso funciona eu não gosto de colocar echo eu prefiro usar outras formas mas com echo ficaria mais fácil depois o read né mas vamos ver se a gente consegue fazer assim aí deu certo está vendo tem um espacinho excluir a nota número 4 4 e 5 legal o menu já o que o menu já faz o menu ele já exibe a lista e espera o número agora a gente fez o que a gente fez aqui a gente pode dizer pode dizer que e aí eu não eu prefiro trabalhar com if nessas situações a gente já fez uma demonstração aqui que em termos de recursos e tudo mais o if ele é bem mais eficiente ele é tão ou mais eficiente quanto esses testes que a gente faz utilizando conectores lógicos então a gente está bem tranquilo para utilizar isso aqui a condição de saída né primeiro a gente vai ter que fazer um echo um echo do num né porque é o que a gente precisa é o número da nota tá certo para deletar a nota e por último a gente pode até dar um return aqui para sair da função tá não precisa nem de break é só sair da função ó que legal que vocês estão conversando sobre isso aí no chat isso é muito legal essa é a ideia estimular o papo essa troca de ideias é muito bacana para quem não sabe entra lá no nosso no nosso na nossa sala da do debxp na rede matrix porque rolam altos papos gente vocês precisam ver aqui o que está acontecendo agora isso nas lives de segunda aqui agora nessa nessa nossa live code que tomara que seja regular né e espero que vocês estejam curtindo também né porque é meio paradona uma live code né não é não é aquela coisa de uma aula e tudo mais a gente vai brincando aqui vai escrevendo devagarzinho vai aprendendo junto uma série de coisas eu acho que isso daqui já funcionou o que acontece a gente só precisa dizer o que acontece caso isso não seja verdadeiro ou seja se não for verdadeiro se essas condições não forem atendidas aliás o que vai acontecer que a gente vai ter que repetir a função a turma do fundão é da hora né não crete eu também estou curtindo é a turma do fundão olha a hora de tomar o remédio velhinho aqui tem que tomar remédio as duas da tarde está vendo bom só estou pensando aqui agora no que fazer quando não der errado por que quando eu passar algum dado errado porque eu não estou afim de mandar imprimir de novo eu queria apenas ah eu acho que eu já sei o que eu vou fazer eu acho que eu já sei o que eu queria era pedir novamente excluir a nota número 4 eu acho que aqui eu não preciso fazer nada ele vai repetir para mim vamos ver se é isso é exatamente eu acho que não preciso fazer nada excluir a nota número 56 menos 10 está vendo até porque menos é um caractere que não não tem isso daqui isso daqui excluir a nota número fica indefinite agora e se for que para cancelar ou alguma coisa para sair para desistir porque eu posso desistir com o ctrl c né mas isso não fica muito claro eu posso até modificar a nossa string para colocar isso excluir nota número que cancela para sair não pode ter aquela aquilo ali não vou fazer assim aqui para sair não esqueça do remédio é isso mesmo quero vamos lá cadê onde que eu estava aqui eu acho que alguma coisa ficou fora do lugar alguma coisa ficou incompleta aqui aqui ó foi essa por isso que é bom a gente usar editor com cores né Clitio agora está tudo certinho show menu notes é onde a gente estava legal que para sair bom como é que a gente sai com esse que um elife aqui vamos deixar o pessoal das boas práticas de cabelo em pé aqui né elife opa alta aí bem-vindo cara vamos deixar o pessoal de cabelo em pé sinum igual a q aliás eu posso até dar uma forcinha para o utilizador já deixar em minúsculo o que ele mandar lá num se não igual a q ah aqui eu não precisava aqui eu não precisava sim esse aqui é tão tão chato fazer elife depois a gente muda isso também eu não gosto de elifes eu até prefiro fazer um outro if mas enfim aí o que a gente coloca se elife não igual aqui também é só return e encerra a função ou return é return ou aqui já é direto um exit eu prefiro fazer o return ou chamar uma função die depois a gente pode elaborar uma função die aqui para essas situações aqui como é que você colocou aí fix me fix me melhor um die tá muito bom eu acho que isso aqui resolve por enquanto porque a gente só está testando a função né então tá ctrl c que sai função 3 sai certinho aliás só um detalhe aqui eu coloquei echo por hábito a gente faz isso muito na linha do comando mas aqui dentro eu sempre acho melhor colocar o printf daquilo que a gente está passando pela função da saída da função porque não vem o barra n né e às vezes isso atrapalha então é só uma diferençazinha é claro que agora a gente ali no teste vai ter problemas né tá aqui 4 tá vendo que nem quebrou a linha mas é preferível isso é menos um caractere ali para a gente se preocupar com aspas ou sem aspas e tudo mais sem aspas ele já resolve o que tem que resolver esse teste o Adonai já faz isso porque eu estou comparando exatamente com o caractere qualquer outra coisa que tenha Q1 Q2 Q3 já não vai casar entendeu o meu padrão é a letra Q e aqui isso é uma expansão do Shell sem custo nenhum é sai de graça então se o número em minúsculas for igual ao padrão já está feito o teste é que aqui vamos entender aqui vamos o drama do if elif né que eu acho que é sobre isso que o Adonai está falando o que acontece aqui o primeiro teste que eu tenho que fazer e tenho que fazer sair daqui se tiver tudo ok é o se o número é se o valor é numérico mesmo e se ele está no limite que a gente estipulou na quantidade de linhas aqui aqui é Shell AWK foi só para fazer exibição alguém me perguntou estamos fazendo em AWK ou Shell a gente está fazendo em Shell mas enfim então eu preciso realmente testar o aspecto numérico só que isso não basta porque eu tenho uma condição aqui do 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 que hum é isso eu acho que eu vou fazer um teste aqui né porque eu fiquei curioso numa coisa fazer um CTRL X olha o que eu vou fazer em vez de fazer isso daqui eu vou fazer aqui ó enquanto o num não for Q tá e aí eu tiro esse elif ó o que que eu estou imaginando deixa eu afastar aqui para vocês verem o while tranquilo o while testa um comando o comando está testando se o valor de num é diferente de Q enquanto for diferente de Q eu vou ter loops certo no momento que eu teclar Q mesmo que eu faça aqui esse teste todos e tudo mais se eu teclar apenas Q o que vai acontecer é que o loop vai parar né deixa eu então testar isso ó vou colocar 3 beleza vou colocar Q sair olha só acabou com o elif né eu tenho uma condição de saída para o meu while o meu while agora não é mais um loop infinito ele é um loop que vai checar o valor de num e vai interromper o loop quando ele for igual a Q ok eu acho que isso aqui ficou joia ficou joia mais algum teste que a gente precisa fazer aqui sobre essas linhas só para a gente concluir passar para para o restante da rotina aqui de deletar as notas mais algum teste que vocês conseguem ver aqui nesse ponto que a gente precisa fazer eu pessoalmente não vejo teste nenhum necessário no momento eu acho que a gente já tem a gente já tem algo para trabalhar alguma sugestão estou guardando pessoal da sugestão ali da alguma sugestão no chat tá isso para quem está assistindo depois eu estou conversando também com você que está assistindo depois a gravação dessa live e você também já deve estar com as suas ideias deixa nos comentários do 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 Odyssey aliás eu vou olhar o que está rolando também no chat do Odyssey o Julio Nico opa passando para deixar um like bom trabalho bem lembrado Julio Nico quem estiver gostando dá o like que aqui é no fogo exatamente toca fogo aí na no no Odyssey tá certo porque o like é o foguinho né e o dislike é essa gosma o slime que você joga no vídeo né I dislike this tá e não se esqueçam também que vocês podem impulsionar o o o canal no Odyssey clicando na opção deixa eu mandar para cá ó vou mandar para a área de trabalho 1 ó aqui embaixo ó no Odyssey funciona assim deixa eu aumentar isso isso assim fica mais fácil vocês enxergarem ó aqui você dá o like aqui é o dislike no suporte você pode fazer uma doação de um valor qualquer aqui ó custom ou então em 1, 5 ou 25 ou até 100 moedinhas né da que a gente tem ali a disposição você fica de olho ali no seu cantinho superior direito né que você sabe qual é o seu limite e tal e ele informa para vocês quantos créditos você tem disponíveis para gastar e você coloca aqui o valor que você quiser tá ou coloca 1 agora é importante para a gente que você no meu caso aqui eu só tenho opção de boost boost significa impulsionar o que é muito legal e isso eu acho perfeito ainda tem a opção para quem se você não tiver se o canal não for seu de você fazer uma dar uma gorjeta né tip e aí vai para os valores que eu posso gastar porque é assim que o odyssey divide as coisas né para quem nunca viu eu vou mostrar aqui para você que nunca viu tá não há problema nenhum eu vou mostrar para vocês você vê que eu tenho um total ali de 291 moedinhas do odyssey que eles chamam de lbc mas uma parte delas 232 moedinhas estão impulsionando conteúdo para gastar mesmo eu só tenho 58 aqui ó observa que o que eu recebo de gorjetas vem aqui fica trancado para ajudar na visualização da visibilidade nas buscas feitas no odyssey é nas em publicações e em impulsionamento de conteúdo que é o que me faz inclusive ganhar estrelinhas aqui até o limite de 5 estrelinhas tá muda o nível do canal permite que a gente faça mais coisas como essa live por exemplo eu precisei de 3 estrelinhas para fazer as lives né enfim isso fica preso aqui nessa parte de impulsionamento tá então é bem interessante o sistema deles você mesmo em termos de ganho para o criador se você pensar em 58 moedinhas que eu posso gastar de imediato posso trocar por reais né elas estão valendo coisa de 1.1 1.2 reais né então quando que você ganha 58 reais em dois meses de youtube por exemplo me perguntaram qual é a vantagem bom essa é uma se eu pensar em monetização essa é uma uma das vantagens mas enfim deixa eu voltar para onde a gente estava que era lá para a nossa transmissão né e isso tudo ajuda muito a gente tá isso ajuda muito o trabalho da gente o foco do odyssey é o conteúdo é o criador do conteúdo tá legal deixa eu voltar com isso para esconder as conversas de vocês deixa eu voltar para o nosso para o nosso código já aproveitei para dar uma uma orientação aí sobre o odyssey né legal muito bem bom já temos um menu para deletar vamos ver o que a gente faz com isso agora deletar precisa receber o número da nota ok tá isso a gente já tem é o show menu notes e aí vou fazer de novo né a dislexia num e aqui no chão é engraçado esse negócio né a gente tem que expandir a a saída da função para ter o resultado então beleza se eu não tiver então passado um número na linha do comando o que vai acontecer que vai mostrar um menu para mim tá certo isso aqui também já está feito tá aqui eu não precisaria mas como a gente como a gente está testando o primeiro parâmetro e tem uma variável num a gente pode colocar aqui ó que num eu poderia ter colocado antes não preciso fazer isso aqui né dois comandos para fazer uma coisa só ali eu já coloco que num igual a cifra 1 certo é mas eu nem testei antes são essas coisas que a gente quando trabalha com o Shell tem que começar tem que engolir o orgulho né e fazer né porque por incrível que pareça é o jeito mais fácil porque esse segundo essa segunda parte ela só vai ser executada se eu não tiver nenhum valor em cifra 1 mas a partir do momento que eu tenho somente esta parte do comando é que vai ser executado ele não vai fazer teste nenhum depois ele não vai fazer mais nada depois então é eficiente tá mas essa coisa de repetir variável sei lá me incomoda um pouco eu gostaria de um operador ternário por exemplo o que em Shell é exatamente o que a gente está fazendo em Shell esse é o operador ternário deixa eu pegar um negócio que caiu no chão no Shell esse é o próprio operador ternário só que a diferença que você teria aqui no operador ternário mesmo seria var igual aí você tem a condição e os valores e não as atribuições aqui dentro isso é que me incomoda um pouco não sei se tem outro jeito de fazer a gente vai aprendendo de repente a gente descobre uma forma de fazer isso seguindo em frente já temos o valor do número agora ainda vamos precisar a exclusão agora o que eu tenho que fazer é exibir a nota de número 1 tá eu já tenho um número ok se o cara deu o que aí é que está aí é que está eu vou ter que testar se o num passado para a gente é que né eu ainda vou ter que testar isso aqui em delnotes porque eu posso receber um que e se eu receber um que eu não quero nem fazer o resto o que eu vou fazer aqui é ah não o que o que só pode vir dessa situação da situação aqui deu não passar o número tá então é aqui que eu tenho que testar mesmo num igual aqui agora sim aí eu simplesmente dou um exit ou return né eu não gosto de dar exit aqui ou eu chamo uma função de saída ou ou eu eu saio da função eu posso dar até return não vou colocar número não não sei se eu vou precisar disso ainda não pensei lá na frente eu estou brincando só com essa função por enquanto eu só quero que ela seja encerrada se o num for igual aqui bom agora eu preciso exibir exibir a a linha do arquivo posso fazer isso com o que vamos lá comandos para a gente exibir a linha n de um arquivo pode ser qualquer comando quero sugestões de vocês exibir nada sair se num for que opa que agora não foi né danado vamos lá comando comando do shell para a gente exibir apenas uma linha de número n e aí gente sugestões eu tenho aqui também né eu tenho uma função eu tenho aqui já o procedimento de deletar o número a nota de número tal né olha aqui ó essa é uma alternativa sede né boa mas agora não é um arquivo né a gente faz aquela here string então vamos lá ó sede eu não vou usar a minha vou usar a que você colocou adonai sede menos n e aí no programa a gente coloca a a num aí tem que colocar será que vai vai matar aqui ah matou num p nem precisava daquilo né mas vamos lá qn contents agora eu quero testar del notes vamos ver se chamando por del notes tudo está funcionando isso a gente vai ter a exibição a exibição da linha correta tá vai acabar aqui o script então aqui é del notes que a gente está testando agora menos notes a gente já viu que funciona e vamos lá porque agora vai dar erros olha ó primeiro erro né a gente não tem a saída olha aqui isso é um problema olha que interessante isso é um problema cadê como eu estou chamando a função em um subshell como eu estou chamando a função em um subshell a exibição ali está sendo feita desse desse awk está sendo feita lá dentro daquela seção e não aqui então o que eu preciso é separar as duas coisas aqui é show notes e aqui é show menu notes e aqui é show menu notes prompt são duas funções distintas entendeu eu vou fazer de novo essa parte aqui o prompt do read ele mostra mas ele não mostra a saída do awk esse é o problema aqui do show menu notes porque eu estou fazendo atribuição ele mostra mas eu estou fazendo a atribuição uma variável se eu não colocasse nada aqui só para vocês verem opa mesmo assim eu salvei salvei mesmo assim ele não está mostrando ah sim claro porque não é assim que faz é aqui se fosse apenas isso aí tudo certo tá ele mostra a saída do awk e o prompt mas como eu estou colocando num subshell e para capturar o valor de uma variável aí eu tenho problemas aí eu tenho problemas porque eu não tenho a exibição do awk eu só tenho o prompt porque o prompt ele vai se sobrepor para me pedir um valor tá o read ele vai me pedir um valor para ser enfim uma entrada ele vai ler a entrada padrão e ele vai exibir aquele prompt obrigatoriamente operador ternário para associações de variáveis teste igual um dois três teste aí são dois comandos teste dois teste um outra variável assim então esse é o problema são dois comandos assim como aqui são três comandos mas apenas dois deles são executados o teste e o comando né mas funciona assim é um bom é uma boa alternativa eu vou adotar a sua alternativa Adonai gostei dessa isso aí a gente chama de valor padrão né expansão do valor padrão o que o Adonai mostrou para a gente vou fugindo ainda do problema aqui vamos deixar do jeito que está vamos fazer o seguinte local num igual a cifra 1 tá isso a gente tem que fazer aí a gente vai fazer novamente que num né que foi o que ele e pode ser é aí pode ser é não aqui n e aí eu crio aquele local aí sim num igual a cifra 1 não local num igual a expansão ah tá mas não vai adiantar para a gente deixa eu dar um ctrl z aqui sabe por que não vai adiantar é uma ótima ideia é um valor é uma é um operador ternário mas nem tanto porque é apesar que eu posso colocar aqui é posso sim então local num igual a um ou e eu não preciso de outra bastaria isso aqui isso é possível fazer Adonai ó ficou até muito bonito negócio tá num vai ter o valor que foi passado no parâmetro 1 e se o parâmetro 1 não for passado se for nulo ou vazio né o que eu vou ter é o valor da 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 saída dessa função show menu notes assim ficou legal hein Adonai gostei disso resumiu pra caramba ficou bonita essa linha e agora não precisa nem de preparatório né porque o cifrão 1 é passado na chamada da função não precisa de preparar nada é o próprio parâmetro posicional que está sendo testado se ele for nulo o valor é show menu notes se não for é o valor que foi passado mesmo e acabou muito bom gostei dessa solução que ainda não é bem um operador ternário mas tem aquele comportamento que eu gosto bom aí nós estamos com o problema o seguinte porque o que acontece é que a gente não pode fazer as duas coisas a gente vai precisar exibir esse menu e também exibir o prompt a menos que a menos que olha só olha o que eu vou fazer vamos ver se vai dar certo ó cadê a definição das strings eu vou tirar isso daqui olha a malandragem que eu estou imaginando se der certo vai ser assim aquela aquela solução aquela gambiarra marota cadê o prompt aqui do show menu notes é aqui que eu quero mexer aqui será local como é que fala isso é menu igual isso daqui aí a gente faz menu eu acho que só separando aqui vamos ver se o prompt olha só eu estou definindo uma string um pouco mais complexa aqui para o prompt gambiarra marota essa daqui vamos ver só vou testar primeiro vou até testar primeiro ó essa é uma gambiarra marota vou até colocar dois ali ctrl c olha lá o que está sendo feito aqui vamos lá eu não posso eu não tenho como nesse subshell aqui da chamada da função show menu notes aliás deixa eu fazer um negócio aqui que está me incomodando também esquema de cores é um tal do drácula eu não sei quem teve a ideia de colocar uma seleção branco com coisas claras vou colocar o meu próprio tema depth xp dark aqui ó pronto assim vocês enxergam o que eu estou selecionando e não preciso ficar enxergando o comentário eu não entendo as coisas são até bonitinhas desse tema drácula mas tem umas coisas que são incômodas abessa mas olha lá vamos voltar ao que interessa na chamada da função show menu notes dentro de outra função eu só tenho eu só tenho a exibição do prompt do read correto mas eu ainda preciso mostrar essa lista aqui que está vindo do do awk então o que eu fiz eu armazenei isso na variável menu e concatenei o menu com as quebras de linha e com a o prompt definido por que eu usei essas quebras de linha aqui eu poderia ter colocado aqui nessa string mas ficaria muito complicado para quem fizesse algum tipo de alteração dessa string para outro idioma alguma coisa assim não que eu esteja pensando em internacionalizar esse script mas é um hábito meu tá eu preciso expandir essas variáveis e preciso que elas sejam expandidas entre aspas por causa das quebras de linha que vem aqui do awk mas eu ainda preciso do barra n barra n tá certo então eu estou fazendo uma expansão essa aqui do cifrão com as aspas simples é uma expansão de caracteres de sequência de escape tá o ansi c que a gente chama também caracteres ansi c então o barra n barra n serão de fato quebras de linha tá nesse tipo de expansão começa no cifrão e vai até o fecha aspas simples né e depois eu concatelei com a próxima string que é o str pdel tá que é o prompt delete aí ficou show de bola agora eu consigo ver o prompt direitinho e fazer a minha escolha tá e qual é a minha escolha e é isso que eu quero ver se eu escolher quatro ali eu tenho que ver a linha quatro vamos ver quatro enter quatro data e hora que tal outra nota rápida funcionou perfeitamente inclusive com a ajuda do comando do sede do nosso amigo Adonai só pra gente ver só pra gente ver como eu fazia antes o sede ele tá por aqui cadê tal 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 confirma aqui ó é a mesma coisa quase só que sem o menos n tá vendo o Adonai a gente usa o que e deleta o resto vamos ver se funciona do mesmo jeito Q e delete só pro pessoal ver outra opção aqui seria Q e D tá o que não for aquele número é deletado não é mostrado e aí não preciso do menos n é só o sede vamos pegar dois tá lá data e hora outra nota rápida vamos fazer de novo pra ver se dá o que Q tem que sair ah pra lá o que return não poderia ter feito ali o sede por que que não não tá fazendo sede ele tá fazendo sede ainda assim é verdade é verdade a sua a sua solução é muito mais eficiente né imagina se tivesse aqui trezentas linhas opa tô no lugar errado deixa eu dar um ctrl z aqui onde que eu estou barra n certo por que que tá pulando aqui vocês tão enxergando eu tô fazendo se num for igual a porque quando ele chega aqui ele vai chegar com Q eu vou fazer um teste aqui vou fazer só fazer um eco num só pra gente debulgar o que que tá vindo tá vou dar um Q enter não entendi o que aconteceu deixa eu verificar com calma aqui num igual a 1 ou show o menino dentro o menino ah ok oh boy não 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 é o valor que se vem da do read não é de outro lugar nenhum deixa eu ver debulgar aqui rapidinho o que tá acontecendo só com o que que dá isso né deixa eu pegar 5 eu tenho 5 e tal se eu pegar Q ele vem todo mundo é chato mesmo que eu faça um sair aqui ou será que eu tô chamando em algum outro lugar depois não não tô chamando tô chamando só delnotes porque que num não é pelas aspas com certeza porque num só pode receber Q porque é a única condição de sair daqui das notas deixa eu fazer um outro teste aqui fazer um outro teste aqui ah sim o prompt está mudando o problema é que o prompt tá mudando é isso que tá acontecendo foi a nossa gambiarra que causou isso tá então aqui o que eu vou fazer é que local prompt igual aí vem a gambiarra ctrl x ctrl v tá certo cadê o p aí aqui é prompt certo mas caso deu um erro né por aqui no while caso contrário prompt é apenas igual a str pdl eu acho que isso deve resolver cadê o read aqui read prompt escrevi direito certo ficou até melhor tá certo não ficou quebrando aquela linha a mais tá vou colocar dois data e hora uma outra nota rápida vou colocar q opa qn2 vou colocar o q agora legal ele está voltando aquilo tudo não sei porque que ele está exibindo todo o menu ainda nessa segunda etapa ele está exibindo o menu sem ele está exibindo o menu sem filtragem nem nada de onde está vindo essa exibição do menu eu estou dando o retorno e está acabando download e não tem mais nada aqui embaixo será que tem não tem nada aqui embaixo não estou entendendo o porquê dessa exibição eu não tenho um eco de nada a não ser esse eco num e ele inclusive não está exibindo para mim o q quando eu coloco o q no show menu notice ele não mostra para mim que eu fiz o eco num que o num é q ah claro porque eu não tenho a atribuição eu não tenho a atribuição se for q porque eu só retorno num aqui nesse caso então ficou mais fácil para mim ainda olha só eu vou me livrar do if olha só olha só vou me livrar do if aqui vai ser simplesmente return não é return vai ser break certo tiro esse return e tiro esse camarada aqui eu vou passar para o final da minha função olha só agora está legal agora ficou até mais legal do que estava antes porque ficou bem mais enxuta várias coisas resolvidas aqui então vamos entender o while ele vai ser executado enquanto não for q tá certo então beleza aqui antes eu estava atribuindo o valor a num mandando exibir o valor de num e sair da função dessa vez eu só saio da do loop tá quando for numérico se não for isso aqui não vai ser executado o que eu vou ter é que o prompt vai receber um outro valor e não tem um break eu poderia inclusive colocar aqui assim mas é totalmente desnecessário porque isso aqui só vai ser executado se eu não acontecer um break então é mais interessante colocar aqui embaixo e deixar o pessoal ler o break no final para ficar bem claro né bom não deu break mudou o valor do prompt para que a gente tenha sol excluir nota número tal certo aí no final de tudo saiu do loop beleza agora a gente vai imprimir o valor de num o valor de num vai ser o que ou vai ser que ou vai ser um número não é verdade aí eu estou capturando um número aí eu estou capturando um número ou a letra que e é isso que eu vou poder exibir aqui e pelo menos essa parte aqui não era diferente de num de que desculpe não era igual a que porque o num não estava vindo com valor nenhum certo e por isso eu estava exibindo todas as linhas do que n contentes agora faz todo sentido salvei vamos lá que saiu olha só que n2 3 data e hora mais uma nota rápida certinho é a número 3 olha só resolvido agora falta a última parte porque agora a gente vai tirar isso daqui já sabemos que funciona tá certo já sabemos que como exibir a linha agora precisamos confirmar a exclusão então vou mudar aqui para confirmar a exclusão de novo um read vou botar aqui um local confirma local confirm read vou botar só menos p vamos precisar de um prompt né vamos botar aqui str p confirme p li white space pre-wrap isso aí deve ser alguma cópia que você fez de um css alguma tentativa de colocar o css por isso que eu não estou entendendo é que para mim está aparecendo pli white space pre-wrap até porque break é terminativo eu pensei que fosse parte do seu comentário não tudo bem cara tudo bem o adifero colou um negócio ali eu acho que esse aí foi pelo irc eu não sei e veio com o css eu achando que esse css era parte do código que ele estava sugerindo de alguma mudança e ele na verdade está explicando que o break é terminativo está certo não existe forma de continuar após o break então não é igual ao programa de tv ou rádio está certíssimo é isso mesmo não vai ter mais nada ali enfim não tem problema adifero estou curtindo demais esses toques eu só fiquei perdido agora na primeira parte deixa eu mostrar para o pessoal é chato ficar mostrando porque tem outras coisas além do chat esse é um problema desse cliente matrix tinha que ter uma forma de eu mostrar só a conversa mas depois a gente vê isso bom vamos para finalizar pelo menos essa parte antes de duas horas deu para a gente quebrar a cabeça deu para a gente fazer muita coisa mas vamos criar uma pconfirme aqui deixa eu só copiar o nome dessa variável eu vou lá para cima e ela vai ser confirma confirma aí o confirma seria o que sim ou não né s barra n o padrão é não bom se a pessoa der enter daria é para continuar e com certeza vai ter que ser no loop mas por enquanto a gente só vai fazer o read e vai testar ah sim faltou confirme aqui estou pensando no teste que a gente vai fazer a gente vai ter que testar confirme aliás a primeira coisa que eu quero testar é se confirme as vezes eu detesto autocompletar porque eu não estou acostumado com isso em editores nos editores que eu uso no terminal e aí aqui eu digito na ordem errada as coisas então confirme primeiro eu poderia colocar aqui um limite tipo n1 para ter apenas um carácter mas aí a pessoa não teria como dar um backspace e editar e editar o que ele está digitando então eu não quero usar nem n1 nem o menos s para aceitar a primeira coisa que o cara digitar então eu vou ter que testar aqui se ele colocou mais de um caractere até porque é uma situação de deletar uma nota não é legal deixar então se a quantidade de caracteres em confirme for maior que 1 1 for maior que 1 ou melhor não vou nem maior for ne not equal diferente de 1 é até mais mais interessante for diferente de 1 se o cara colocar qualquer outra coisa 0 por exemplo o cretinho mostrou aqui uma forma de fazer a exibição no chat depois eu posso mostrar para vocês o chat de novo mas enfim se for diferente de 1 já está errado então se está errado a gente pode dar um continue porque a gente vai colocar isso no loop então vou colocar de uma vez confirmar a exclusão é um loop vamos fazer de cara a gente vai fazer esse loop infinito depois a gente vê se pode fazer como a gente fez lá em cima done certo então beleza se for aí continue significa que tudo aqui que estiver abaixo dessa dessa instrução dessa linha não vai ser vai ser ignorado e eu vou começar outro loop tá certo é uma situação diferente do break que a gente fez ali em cima tá aí se não for eu gosto muito dos testes os testes facilitam muito a vida aí digamos que tudo bem é um carácter tá a dúvida é tem duas formas de trabalhar eu coloquei aqui pra gente o sim ou não o que é muito chato é o que a gente pode pedir é pra digitar apenas S S pode até colocar S entre aqui os talzinhos para confirmar qualquer coisa diferente de S ele até posso pôr o que tecle S para confirmar assim fica até mais lógico né eu gosto disso tá claro o que é pra fazer S para confirmar qualquer outra coisa vai cancelar então agora talvez até faça sentido talvez até faça sentido colocar um N1 P aí eu não preciso disso aqui eu vou fazer aqui o meu teste é o teste será cadê qual é o nome da variável mesmo ah confirm confirm de novo né igual depois a gente vai ver aqui a S né eu poderia fazer também aqui eu já mostrei para vocês em outro vídeo S ou Y tá também seria uma forma válida mas a gente não divulga lá no prompt fica só o S mesmo confirm e na verdade aqui eu vou eu vou colocar o continue né porque se não for isso é o continue é o continue é o break a gente faz um break de uma vez né break eu já venho gente só um minutinho vou mutar aqui eu já venho enquanto isso vão pensando que eu escrevo vão anotando aí tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto